Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Um agradecimento em especial a Bicinitec, que me forneceu os produtos aqui para fazer a apresentação para vocês. É isso. Hoje eu vou fazer a apresentação da roda da Bicinitec, a XC1550, que vai sanar uma porrada de dúvida da galera na internet que todo mundo pergunta, mas ninguém tem resposta e aí ninguém se prontificou a fazer um conteúdo adequado. Então eu tive esse prazer de fazer isso aqui para vocês, espero que gostem, é claro. Então vou falar um pouco da roda e também aí para deixar muita dúvida respondida. Bom, para quem não conhece a Bicinitec, uma empresa chinesa, como eu já disse nos outros vídeos, que fabrica uma gama de produtos para bicicleta, então quadros, rodas, acessórios e etc. Então, na questão da roda 1550, ela é uma roda de 20x29, com o melhor custo-benefício do mercado, visando aí qualidade, eficiência e um bom produto para quem está querendo uma roda funcional e barata. A grande questão primária da roda da Bicinitec, que a Lera estava se perguntando, era a questão de eixo, questão de tubeless e quantas velocidades ela pegava. Então, a primeira questão, eixo, eixo de 9mm, blocagem padrão. Essas rodas da Bicinitec, nenhuma delas, quando eu digo nenhuma, é nenhuma, tá? Nenhuma roda suporta eixo passante, tá? Pô, Max, mas a roda da Vezan tem eixo passante. Tecnologia da Vezan. A Bicinitec não dispõe esse recurso nas suas rodas, tá? É, outra coisa, a questão do freehub. O freehub dela é um freehub de 11 velocidades, tá? Não sendo possível a utilização de padrão XD Eagle, tá? Então, se você tem um projeto assim, ah, vou comprar uma XC 1550 e vou montar um Eagle. Não vai funcionar. O NX até vai, porque o NX é padrão K7 formato Shimano, mas a versão do GX para cima não será possível. A questão do pneu tubeless, da roda tubeless. Ela é uma roda padrão, porém, a sua banda de rodagem aceita a conversão, tá? Então, você pode fazer a conversão seguramente, não haverá problemas com garantia. Você tem aí seis meses de atendimento pela marca e aí que vem a observação importante, tá, gente? Recomendação de peso da própria Bicinitec é de 80 quilos, tá? Eu não recomendo o usuário tiver um usuário de 90, 100 quilos usar essa roda, porque poderá ter problemas em relação à durabilidade do produto. E aí a garantia não poderá ser aplicada, como eu disse no vídeo anterior, em relação à questão do sobrepiso. Então, uma questão interessante dela, você tem os raios padrão achatado, que é o formato aéreo, né, como nós conhecemos. O cubo, em algumas versões da Bicinitec, você pode comprar o cubo personalizado, que é a cor adicional, tá? Aqui, no caso, tem o cubo preto, porém, em outras versões, você pode comprar cubo dourado, cubo vermelho ou preto propriamente. O barulho do Freehub fica por conta disso daqui. Lembrando que o Freehub, ele é padrão desse daqui. Qualquer modificação desse Freehub dentro da sua garantia, ela é anulada. E também não é possível fazer alteração para aumentar o barulho, como muitos desejam nesse caso. Sistema, aqui na roda do outro lado, de disco, opa, seis parafusos, tá? Padrão internacional, assim como na roda dianteira. E o peso do jogo de rodas, com as blocagens inclusas, é de 1,915 kg. Essa unidade está à disposição para venda, tá? Para quem estiver interessado. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que tiver, não deixe de perguntar. E, claro, se quiser as outras versões, eu preciso confirmar a disponibilidade. Porque atualmente eu só tenho a R$15,50 no estoque, tá? Esses produtos, se eu vender essa unidade, faço encomenda de outras unidades para vocês também, né? Assim como na versão de carbono, na versão de speed e assim por diante. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.